Bom dia, bom dia galera, cuida, tô por carro, cuida pra cuida a mim, por aqui, sabadão, cuida Josia, tô por aqui, vamo parceiro, cuida na vida, papá lego tá por carro galera, cuida, cuida, cuida na vida, bora papá lego, deixa o peito bater, meu filho, cuida, manda um bom dia aí, só caboclo de ordem, só caboclo de ordem, manda aí meu filho, cuida, só caboclo de ordem, valeu do crio aí preservado também, cuida na vida, não tá por carro, cuida aqui é paulo e é choque, tchau, tchau, tchau.